É hora de ir para a escola, encontrar amigos, aprender todos os dias algo novo, estudar e até mesmo ensinar. Este é o real motivo de todos os dias, no mesmo horário, se deslocar para o local de ensino escolhido para ser o seu ambiente de aprendizagem e formação de caráter do cidadão. Infelizmente, nem tudo é como queremos, ou ao menos pensamos que deveria ser. Muitas vezes em escolas, universidades, a discriminação gera certos transtornos em crianças e adolescentes. Pode-se chamar esse comportamento de transtorno emocional, causado em muitos casos pelas chacotas de colegas, por ser chamado de gordo, magro, negro, ser deixado de lado nas rodas de conversas. Todos esses fatos podem ser considerados como assédio escolar ou hoje muito chamado de bullying. Trazer este aluno de volta para o mundo escolar, para as amizades dos colegas, ou pelo menos para a sala de aula de modo passivo, pode não ser mais tão fácil assim. Por isso, a importância da prevenção. Uma ideia bastante usada em escolas nacionais e também internacionais é a pintura em muros, o chamado grafite. Um meio de alunos e professores se familiarizarem e construírem ou reconstruírem as amizades e a união. O grafite nos muros representa o sentimento desses jovens, expressando sua visibilidade diante das situações, os fatos e as emoções vivenciadas. O grafite também sofre preconceito. Já foi considerado, em alguns lugares, ainda é ato de vandalismo. As pichações são aquelas feitas em locais proibidos, que trazem mensagens apelativas das chamadas gangues. Mas o real grafite é aquele que, através de desenhos culturais ou frases, passa mensagens positivas, beneficiando a sociedade. Pensando nesta forma de comunicação, nosso grupo teve a ideia de implantar em uma escola a pintura de seus muros e a revitalização dos mesmos, uma vez que eles já foram pintados. O objetivo é que estes jovens expressem com a pintura dos muros seus diversos sentimentos. Neste mesmo momento, as amizades, união, companheirismo e engajamento serão fortalecidos, tanto por professores quanto por alunos que farão parte desta atividade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL